Porque as informações da madrugada aqui pintando na tela do Balanço Geral, traz pra cá. Mulher que falava ao celular grava momento em que é roubada em uma rua na cidade industrial de Curitiba e é o último registro do criminoso com vida, acabou pra ele. Esse não assalta mais ninguém, nada acabou. A última ação dele, ele que teria cometido uma série de assaltos, nesse último encontrou no caminho a gloriosa polícia militar. Deixa eu ver. Ele falou, corre moça, corre que eu vou atirar, corre que eu vou atirar. Aí eu comecei a chorar desesperadamente. Essa moça que não será identificada tinha acabado de ser roubada por dois homens em uma moto. Menos de uma hora depois, um desses assaltantes morreu depois de apontar a arma pra polícia. Ele e outro homem roubaram, além da jovem, outras duas pessoas pouco antes de esbarrarem com policiais da Rotam. O azar deles é que a moto levada da primeira vítima tinha rastreador. No último roubo, eles vieram a subtrair uma moto que tinha um sistema de antifurto. Ela veio a desligar e os indivíduos correram pra área de mata. Então as nossas equipes no cerco ali acabaram encontrando um indivíduo que veio apontar uma arma de fogo contra a equipe policial e foi necessário ali o uso de força letal contra ele. Até o momento não foi identificado, né? O local continua isolado e estamos aguardando da perícia ainda. Que arma que foi encontrada com ele? Um revólver ali, calibre 38. A vítima feita por essa dupla de assaltantes estava com a moto estacionada nas proximidades do terminal do Caioá, esperando uma pessoa quando os dois homens armados chegaram. Já disseram que ele tinha perdido a moto e mandaram que ele passasse a chave do veículo. Depois disso, um dos assaltantes, de forma bem violenta, chegou a dar uma coronhada na cabeça dele e também bateu com a arma na boca desta vítima. Depois disso, os dois homens com a moto roubada fugiram pela rua Ludovico Kaminski e acabaram assaltando outras duas pessoas no caminho. O motociclista preferiu não gravar entrevista, mas ele mostrou os ferimentos do assalto. A boca ficou machucada pelo cano da arma que o bandido usou para ameaçá-lo e agredi-lo. A segunda vítima, que seria uma pedestre, não foi encontrada. A última vítima foi abordada numa das ruas principais do Caioá, rua Ludovico Kaminski. Ela tinha trabalhado desde as oito horas da manhã e voltava para casa depois de passar no dentista. Era em torno das nove e meia da noite, quando ela foi abordada por dois homens em uma moto. Eu atendi o telefonema e na hora que eu atendi o telefonema, a moto parou do meu lado e acabou pedindo meu celular. Aí eu passei o celular, ele estava armado. Passei meu celular e ele pediu a bolsa. Na hora que ele pediu a bolsa, ele me deu um tapa na cara e falou que eu ia sair correndo para virar as costas, senão ele ia atirar. E eu acabei saindo correndo e ele tentou sair correndo, mas aí a moto morria, daí ele fugiu. Conseguiu fugir, mas acabou aproveitando as outras vítimas também que estavam mais para frente. Como a vítima estava em uma ligação de vídeo no momento do crime, toda a ação foi gravada pela ligação. A moça ficou desesperada quando viu a bolsa sendo levada. Cheguei na minha família desesperada, eu não estava conseguindo falar, eu não estava conseguindo conversar, eu estava chorando totalmente. Não reagiu ao assalto, tanto que eu entreguei tranquilamente o celular. Só que na hora que ele veio pegar a bolsa, na hora que ele pegou no meu rosto, assim, que ele deu o tapa, eu fiquei, meu Deus do céu, agora eu vou, vai acontecer alguma coisa. E quando morreu a moto, daí eu fui andandinho devagarinho, pedi ajuda para um comércio que tinha perto ali, né? E minutos depois, a jovem ficou aliviada ao descobrir que os pertences foram recuperados. Mas graças a Deus já acharam meus documentos, então eu já estou mais aliviado um pouquinho, pelo menos, porque eu estava desesperada. O outro suspeito fugiu do local e não foi encontrado.